E a venda de bebida alcoólica em Maceió fica proibida de meia-noite às seis da noite do domingo, dia do segundo turno. O repórter William Stavares explica pra gente, explica também em relação à segurança no dia da votação. Assim como aconteceu no primeiro turno das eleições municipais, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas proibirá a venda de bebidas alcoólicas. A portaria foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado. A medida visa justamente garantir a tranquilidade e a segurança das eleições aqui na capital alagoana. Portanto, bares, restaurantes e outros estabelecimentos estão impedidos de comercializarem bebidas alcoólicas. Vale ressaltar que a segurança aqui na capital alagoana contará com o emprego de mais de mil policiais. E a portaria seguirá sendo aplicada até às 18 horas deste domingo. Do Farol, William Stavares.